Oi gente, bem-vindos ao último vídeo de favoritos do mês de 2021 Porque mês que vem é dezembro Em dezembro a gente não tem favoritos do mês porque temos favoritos do ano Então esse é o último vídeo de favoritos do mês, eu amo fazer esse tipo de vídeo E eu amo muito mais quando chega novembro porque eu já começo a preparar favoritos do ano Que pra mim é assim o evento anual desse canal há alguns anos que eu adoro fazer Então se você gosta desse tipo de vídeo já clica no gostei pra mim Se inscreve no canal se não for inscrito e avisa me seguir lá no Instagram Porque eu preciso muito da força de vocês por lá Agora bora para favoritos de novembro Bom, o primeiro shampoo e condensador que eu usei muito durante esse mês Foi o shampoo e condensador Meolize Detox da Salon Line Gente, eu sou completamente apaixonada pela linha Meolize, vocês já sabem disso, né? E esse daqui foi uma duplinha que eu mostrei lá no Stories quando chegou E aí eu já comecei a usar tipo no dia seguinte E gostei muito Eu gosto muito de produto Detox porque a minha raiz é bem oleosa E depois que eu cortei meu cabelo mais curto O meu cabelo fica oleoso com mais facilidade E eu já falei até disso em outros vídeos Então esse produto veio na hora certa, assim E deu super certo comigo Falando um pouquinho sobre ele Ele purifica e revitaliza o cor cabeludo E tem na composição de zinco, chá verde, ácido salicílico e argila verde E é indicada pra cabelos oleosos Eu não sei dizer se já vai ter saído resenha dessa duplinha lá no blog Mas se saiu eu vou deixar o link aqui embaixo E pra quem tem cabelo misto e oleoso É uma duplinha que dá super certo E você precisa ter Uma máscara que eu usei muito esse mês e a resenha sai já já É a máscara Frappuccino da linha Yami da Beauty Color Comprei na Ikezaki há um tempo atrás Falei dela em indicação de vários vídeos de produto aí no canal Nesses tempos É uma máscara para projeto Rapunzel Não estou seguindo a risca um projeto Rapunzel Falei disso até num outro vídeo alguns dias atrás Que eu vou deixar o link aqui embaixo Mas é uma máscara que tem me ajudado E se você está no projeto Rapunzel ela vai te ajudar também, tá? Ela tem na composição café, óleo de rícino, gengibre, canela e prebiótico É vegana e liberada e é perfeita para quem está nesse projeto Rapunzel Ai, não gosta de cheiro de café? Não tem cheiro de café Pode ficar tranquila A embalagem é super bonitinha É uma linha muito legal essa linha Yami Estou ansiosa para usar outros produtos Ela custou R$33,00 e ela tem 450g Não é exatamente baratinha Mas pela quantidade, pela qualidade do produto Vale a pena cada centavo Outro produto que eu recebi há um tempão Mas eu só fui focar de usar ele esse mês É esse produto aqui que se chama Clone Up Instant Repair É uma emulsão para hidratação instantânea, tá? Ele é tipo um líquido assim Ele tem até um pump aqui Se eu conseguir eu vou mostrar para vocês como ele é Ele é bem líquido, parece um reparador de pontas Mas não, ele é uma emulsão Então depois de lavar o cabelo com shampoo Você aplica ele com o cabelo molhado Espresso assim no comprimento das pontas Enluva bem e deixa de 2 a 3 minutinhos Ele é um produto bem legal para quem está com cabelo com quebra Com cabelo fragilizado Ele ajuda demais Eu tinha usado ele há um tempo quando ele chegou E aí eu parei e voltei a usar esse mês E gostei muito assim do resultado Aqui na embalagem até fala que ele tem Na composição nano aminoácidos Que agem na recuperação capilar Hidrata e recupera Fios danificados por agressões diárias Além de selar e restaurar a maciez E a flexibilidade do cabelo É um efeito instantâneo Realmente, gente, olha, eu usei ele Tem dois dias que eu usei E ele está assim, ó O cabelo está lisinho Sem frizz nenhum Super leve Maravilhoso Eu não sei dizer onde que compra Daí eu acho que eles têm um site Eu não lembro, gente Faz muito tempo que eu recebi Mas se eu achar eu vou deixar o link aqui embaixo E se vocês quiserem eu posso fazer resenha dele também Outra máscara que me ajudou muito esse mês Foi a máscara densidade da Lola Já tem resenha aqui no canal Gente, eu estava com saudade de usar Uma máscara da Lola que fizesse o que essa fez Porque essa aqui parece que me trouxe Assim, a época da Lola Que me dava tudo certo comigo Todos os produtos da Lola que eu usava Dava certo Saudades E aí essa parece que trouxe aquele resultado Que eu gosto De volta pro meu cabelo, tá? É uma máscara que tem na composição Biocapil Barbatinone É uma máscara para cabelos finos E com problemas de queda Ela tem ação reparadora, regeneradora Melhora a densidade e resistência do cabelo É uma máscara que me ajuda muito Faz muito bem pro meu cabelo O cabelo fica maravilhoso Eu vou deixar o link da resenha Porque vale a pena você conferir a resenha completa desse produto E por último Quem segue no Instagram viu o dia que eu recebi Os produtinhos da Hidratei Eu não conhecia essa marca E aí eles entraram em contato comigo há um tempinho Ah, eu quero lembrar que você teste e tal Mandou E gente, no dia que chegou Eu tinha acabado de retocar meu cabelo E aí eu ia secar E aproveitei pra usar já esse spray Que é um spray multifuncional Ele tem na composição Água de coco Óleo de coco Óleo de abacate Vitamina E e B5 E creatina É um spray multifuncional Que promove nutrição Antifrit, brilho, proteção e hidratação Gente, eu gostei muito Fiquei assim, passada De verdade Com o resultado que esse spray deu no meu cabelo Eu gostei demais do resultado Veio também um serum e um shampoo Que eu vou testar E aí eu trago a resenha em um vídeo Dos três pra vocês Mas assim, não é barato Mas vale a pena Porque o negócio é bom de verdade Então é isso Esses foram os últimos produtos que eu usei durante esse mês Os últimos produtos que eu usei, né? Porque agora é favoritos do ano O próximo vídeo de dezembro, né? Próximo não, né? O último dia de dezembro Favoritos do ano Melhores produtos que eu usei em 2021 Você não pode perder Eu quero que você me conte aqui nos comentários Se você já usou algum desses que eu contei no vídeo de hoje Ou quais foram os seus favoritos de novembro Me conta aqui embaixo Não fecha o vídeo sem clicar no gostei Sem se inscrever e sem me seguir no Instagram Um beijo e até o próximo vídeo Tchau